Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. No episódio de hoje eu trago para vocês o livro do autor nacional Pedro Mendes, chamado Vermelho Sangue, a Doença do Século. Esta é uma história instigante que nos envolve em um mundo sombrio e assustador. O suspense conquista desde as primeiras páginas. Os personagens são confrontados com uma série de eventos inexplicáveis e horrores inimagináveis. À medida que a história progride, segredos são revelados e os protagonistas se veem em uma batalha desesperada pela sobrevivência. O autor demonstra grande habilidade em criar uma atmosfera de tensão e medo, prendendo o leitor em uma teia de espera e suspense. A escrita é visceral e perturbadora, consequências que transportam os leitores para o coração sombrio da trama. Os personagens são bem construídos e muito complexos, com motivações profundas e declaradas que se intensificam ao longo da narrativa. Suas reações diante do terror iminente são realistas e adicionam um elemento humano à história. A escrita é envolvente e possui uma progressão de eventos que mantém o ritmo acelerado. O autor tece habilmente uma história de horror psicológico, explorando temas como a psicologia da mente humana e os limites da sanidade. O livro está à venda no site da Amazon e você pode lê-lo pelo Quino Ilimitado. Já corre lá no meu Instagram, moniquemm18, que eu vou marcar o autor para que vocês possam conhecê-lo melhor. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.